Salve Nação Roqueira, eu e o Michel Thay e você está no canal Perdidos do Rock. Aqui abrimos espaço para bandas independentes divulgarem seus trabalhos em suas redes sociais. Se inscreve aqui, hoje eu trago uma banda fundada em 2010 lá em Campinas. Vem comigo, bora conhecer a banda de hoje. Se você não me olha, pra que ficar aqui? Inicialmente, esta banda se chamava B-11 Tour. Criada por dois amigos, o Johnny Caires, que é vocalista e guitarrista. E pelo Carlos, que aprendeu a tocar baixo através do seu amigo Johnny. Começaram então a ensaiar no próprio quarto, que era um espaço bem pequeno, onde cabiam somente duas pessoas. Colocaram uma caixa para cada instrumento e um microfone. O Vitor entrou para a banda em seguida assumindo a bateria. E os ensaios eram pouquíssimos por falta de tempo e dinheiro. Mas mesmo assim começaram a ensaiar no estúdio Clube da Música lá em Campinas. Carlos deixou a banda no começo de 2011, antes mesmo de executarem o primeiro show da banda. Dando espaço para Lucas, que assumiu o cargo de baixista deste então na banda. A formação teve mais um integrante entre 2012 e 2013. O Gabriel, que entrou sendo o segundo guitarrista, criando e executando solos. Mas, por motivos de trabalho, acabou saindo da banda. Seguindo suas influências musicais, temos Ramones, The Clash, Sex Pistols, Green Day. As letras da banda sempre buscam mostrar sua crítica à política corrupta do país e do mundo. Desigualdade social, preconceitos e falam também sobre o cotidiano e sobre relacionamentos. Em 2012, na cidade de Hortolândia, participaram de um concurso entre 15 compositores e ficaram em terceiro lugar com a música Mentes Vazias, autoria própria. Sigam a banda nas redes sociais. Você não sabe o que seguir, só a mídia lhe faz ver, você quer tudo e muito mais. Lançaram uma demo em 2013 contendo 5 músicas que podem ser ouvidas no site do Soundcloud. E no mesmo ano de 2013, atualizaram o nome da banda para B-11, ficando sem a palavra Tour. Segundo o relato da banda, a galera nos chamava mais de B-11 nos shows sem o Tour. Então decidiram ficar só com o B-11, sem contar que o nome sua mais fácil e fica na mente. O vocalista Johnny e outros integrantes das bandas da cidade, por meio de apoio e parceria com o secretário da cultura da cidade de Montmore, criaram o primeiro grupo voltado para a vertente do rock chamado Monte Rockmore. Criado em 2013 com o intuito de apoiar, incentivar e criar eventos e festivais para bandas regionais da cidade e região. Atualmente a banda conta com Johnny no vocal e na guitarra, o Lucas no baixo e o Gabriel voltando para a banda, mas agora na parceria. Já tocaram em Campinas, Valinho, Sumaré, Americana, Capivari, Indaiatuba, Sousa e em vários eventos pela prefeitura de Montmore, a cidade natal da banda. A banda deu uma pausa nos anos de 2016 a 2018 e está voltando agora com o lançamento de um single, Mentes Vazias, que você pode ouvir aqui no canal. O vocalista da B-11 e mais um grupo de amigos são engajados em causas sociais, criaram um projeto sem fins lucrativos chamado Bambino Sorridente, onde arrecadam brinquedos, roupas, calçados, usados, mas que estão em boas condições para doação. E para a entrega dos brinquedos arrecadados pelo projeto, eles se vestem de Homem-Aranha e essas arrecadações já tiveram ajuda de pessoas em duas edições, em 2018 e 2019. E neste ano de 2020, a banda voltou forte com as atividades pela internet. Lançando recentemente, em julho de 2020, dois clipes oficiais em seu canal no YouTube. Confira nos links abaixo. Com as músicas Mundo Melhor e Por Você. Sinto um peso nas minhas costas Que me fazem desistir das respostas Em um mundo onde perdi meus direitos Queria respirar um ar em meu peito Meus olhos cansados de tanto ver O bom de revelar bandas independentes aqui no canal É conhecer a humanidade das pessoas O trabalho árduo e responsável de pessoas Que tentam nos mostrar que ainda devemos ter esperanças E que sempre podemos fazer mais pelos outros Curtiu a história da banda? Curtiu o projeto Bambino Sorridente? Faça parte deste projeto Contate o Johnny nas redes sociais Dê a sua contribuição E siga a banda B-Levin e o canal Perdidos do Rock Afinal estamos aqui para divulgar as suas histórias E as suas músicas Um forte abraço a todos E até o próximo Perdidos do Rock Não sigo a ordem de vocês Não vivo em um mundo de vocês